Fala, galera nerds! Eu sou Faustino Neto, nerd tatuado e após as polêmicas dos relançamentos dos Vingadores ficou aquela coisa, relança, não relança, relança, não relança, relança, não relança e então eu resolvi trazer pra vocês 5 filmes que foram relançados que você não se lembra ou não sabia que tiveram também relançamento com cenas estendidas seja pra mídia digital, Blu-ray, DVD ou para o cinema isso porque Vingadores ficou naquela coisa, vamos relançar com cenas inéditas pra vencer Avatar e ele venceu muita gente não gostou das cenas inéditas que tiveram foi aquela cena inédita do Hulk, sei lá, Hulk feito de plástico muita gente não gostou, mas os fãs da Marvel, como eu, foi lá e assistiu e pagou mais dinheiro ainda tome Marvel, tome milhões, milhões, milhões e assim fez mais um relançamento no cinema de Vingadores Ultimato mas chega de drogas, vamos ao que interessa o primeiro filme é Demolidor, o filme chegou em 2003 e em 2004 depois que muitos fãs dos quadrinhos reclamaram e falaram que não gostaram o diretor soltou uma versão com 183 minutos pronta pra nós adultos aquela coisa, toma aí, vocês reclamaram? Toma aí e nessa versão que ele soltou, podemos ver um Demolidor mais violento o filme ganhou, o filme ganhou notariedade por ser mais fiel aos quadrinhos e pela sua violência o que rendeu também pra esse filme uma indicação de filmes para maiores de 17 anos além disso, o filme traz mais profundidade pra Mad Budorque e o Rei do Crime deve ser um longa divertido, eu ainda não vi eu vou procurar aí na Deep Web, vasculhar na internet, no mundo sombrio pra ver se eu consigo encontrar não é aquela versão que você e eu acostumamos a assistir na sessão da tarde pode ter certeza disso é uma versão mais B10 do Demolidor dá uma pesquisada aí, depois comenta aí no comentário o que você achou o número 2 é a mais infundada e frustrada filme Batman vs Superman A Origem da Justiça é aquela versão que a gente foi pro cinema já é longa demais já é cansativa aí o Zack Ginnati teve uma boa ideia e fez vou lançar uma versão estendida explicando tudo o que eu fiz nesse filme porque ficou umas pontas soltas eu vou lançar aí pra vocês mais um filmezinho vou ganhar mais milhões e dou aí um Blu-ray uma versão estendida do meu filme pra explicar algumas coisas aquela ponta sobra que eu não expliquei direito aí ele lança esse Blu-ray aí eu também fiquei sem entender porque eu não vou assistir um filme que já era 3 horas cansativo para caralho eu não vou assistir de novo aí eu não assisti de novo aí o filme fica cansativo aí além do filme ficar cansativo ele tenta dar algumas nuances do conflito entre o Batman e o Superman caguei pra isso também e a outra coisa é acrescentar uma boa sub-trama pra Lois Lane já tava no primeiro filme uma sub-trama o filme era da Lois Lane aí o cara vai e lança uma versão estendida pra dar mais chance a Lois Lane fazer o que? ser a Lois Lane que chata nesse filme Batman vs. Superman que roubou a cena que quem resolveu foi ela mais coisa então vamos pro próximo vamos pro próximo Esquadrão Suicida sua primeira versão já não foi boa já não nos conquistou tentou trazer algo que não conseguiu sua imagem não foi boa aquele filme escuro o roteiro sem nexo aí vem uma segunda versão a segunda versão que vai ter ele vai ser mais dramático vai trazer mais cenas do Coringa Coringa na primeira versão teve 5 minutos ou 5 cenas segundos vamos dizer 5 segundos e no segundo filme a segunda versão traz mais cenas do Coringa que também não trouxe nenhuma dramatização e nenhuma profundidade pra esse personagem e também não trouxe muita ajuda foi as roupas que eles escolheram pra trazer pra esse Coringa além de trazer algumas profundidades entre o casal Arlequine e Coringa e que não deu certo do Coringa sei lá Jedi Leto é um puta ator ele já nos trouxe mostras que é um grande ator mas nesse filme do Coringa Desquadrão Suicida a direção perdeu a mão tinha muitos grandes atores e deixaram ele de lado e pra mim tentado trazer uma versão mas não ia conseguir superar e não conseguiu superar e vamos pro próximo vamos pro próximo e o próximo filme é aquele filme que Vingadores tentou ultrapassar tentou superar conseguiu superar com pequenos números mas o próprio filme Avatar também foi relançado para o cinema em 2010 com algumas cenas inéditas oito meses depois da primeira estreia e quatro meses depois do lançamento do longa em DVD que naquela época não tinha Blu-ray ainda essa nova versão foi produzida com nove minutos de extras que custaram ao James Cameron um milhão de doletas e o filme lucrou 33,2 milhões isso mesmo foi isso mesmo que a Marvel estava querendo lucrar pra passar esse danado os 33 milhões alguma coisa ele estava em 78 79 era isso mas conseguiu ultrapassar por pouco mas ultrapassou a Marvel no Avatar mas também Avatar já teve relançamento depois que saiu dos cinemas e o último filme é o ganhador do Oscar Nasce Uma Estrela que saiu boatos que teriam uma versão estendida com 12 minutos para o cinema com músicas inéditas e eles só passariam em mil 150 cinemas 150 cinemas da América do Norte por uma semana por isso que eu falei que pode ser humor já que aqui no Brasil a gente não ouviu falar que esse filme iria entrar em cartaz as novas cenas iriam incluir performances estendidas na música Black Heroes e Alibi e uma nova capela da Lady Gaga cantando Shalom não é a Lady Gaga mesmo não é a Paula Fernandes e o Luan Santana cantando Shalom não é a Lady Gaga mesmo vocês não escutaram errado e o casal protagonista cantando uma música inédita que é Glover alguns desses filmes são para melhorar o filme outros tentam melhorar e não conseguem outros são só para ganhar dinheiro ou subir na primeira posição isso não importa o que importa é que nós somos fãs de filmes e isso só faz nos enriquecer com mais conteúdo faz com que a gente consiga ir mais vezes ao cinema ver esses lindos filmes nos cinemas e conseguir chorar novamente como a gente chorou em Marvel Ultimato não importa qual seja a escolha do filme relançar no cinema eu sei todos os fãs que nos seguem aqui no canal vai estar lá assistindo eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo clique em gostei compartilhe com seus amigos não se esquece de marcar aqui outras pessoas para conhecer o canal compartilhar nas suas redes sociais nos ajuda aí nós temos o Patreon também dá uma entrada aí no Ajuda no Patreon vê como colaborar aqui com o site Nerd Tatuado para a gente ver se a gente consegue ter mais conteúdo diário fazer vídeo ter esforço melhor e não se esquece de se inscrever aqui no canal muito obrigado galera Nerd fui e que a força esteja com vocês bis tchau a tô eu O que é isso?